E aí galerinha do canal Pé Frio de Banco, tudo bem com vocês? Galera, espero que sim Galera, esse vídeo aqui, primeiramente quero agradecer ao nosso amigo Pavarotti Que enviou as fotos, vídeo, de toda resenha que teve no vídeo Quem? Pavarotti Fígaro, 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 fígaro Beleza Pavarotti, isso foi pra você hein Vamos deixar pra você aí que você é um fera Nesse vídeo galera, você vai acompanhar muita risada, resenha, zeradas É galera, teve gente que até chorou ali viu Teve choro sim galera, brincadeira galera Teve canto na hora do almoço É galera, teve show ao vivo lá Teve show ao vivo durante a pescaria e na hora do almoço Quero agradecer a todos os envolvidos aí dessa segunda expedição Faltou bastante gente, eu por exemplo né, não pude participar Fiquei bastante chateado porque eu queria estar junto com vocês aí nessa resenha Mas eu tive que trabalhar né galera, não teve jeito Primeiro trabalho, obrigações e depois diversões Nesse vídeo galera, você vai acompanhar o homem lontra Como assim o homem lontra, parecia uma ariranha atrás dos peixes Acompanha lá, acompanha lá você vai ver passinho por passinho galera Falei passinho, teve dancinha também Olha lá, vou mostrar, vou adiantar pra vocês já O nosso amigo Rufinão Delício Só no passinho lá, beleza galera Quero agradecer também ao pesqueiro Canaã em Montemor Pela recepção aí que recebeu a galera de braços abertos aí Por isso que esse segundo a expedição foi excelente Excepcional, só faltou eu Mas a galera foi nota mil Bora, sem muita falação porque o vídeo já está grande Porque eu não pude tirar nada mais Porque a resenha foi diferenciada Beleza galera? Já solta a vinheta aí e bora Valeu! Bom dia, bom dia, bom dia Hoje é sabadão dia 10 O Nilson com a família está lá Chegando agora Rufino Henrique Luiz e Bruno E do meu lado aqui já postos Vinicião da Moca Vão pescar de Ueli hoje? Vão pegar uns peixe bons, hein? Expedição 2 Fernandão, esse vídeo é uma homenagem pra você Que você não pôde vir com a gente aqui, ó Mas você está junto com a gente, falou? Valeu, um abraço Se Deus quiser vai ser uma ótima pescaria Olha que cenário, hein? Olha que top Vamos arrebentar hoje, se Deus quiser Larga o fatato dela, tita, largo Ele fica mentindo de saco, Rufino Olha só Vinicião acabou de jogar Tua varinha aqui, ó Entrou, acabou de jogar Sem brincadeira E os caras acabaram de encostar aqui, ó Luizão, Bruno Vinicião Rufino ali, Henrique E eu estou aqui também Falou, Fernandão? Esse vídeo é uma homenagem pra você aí, ó Que você não pôde vir com a gente Está trabalhando E ali, ó Está a unição com a família Daqui a pouco ele vai buscar as pilas Ah, é um tambinha não É uma patinha, pelo jeito É uma patinha Uma patinguinha que entrou aqui Eu achei que era uma carpa Olha lá Vinicião tirando dourado aqui no Canaã Na salsicha Entrou dourado Top, hein, Vinicião? Putz Põe pra cima aqui, ó Levanta o passagol pra cá, ó Joga o passagol pra cá, ó Eu te ajudo É isso aí, pessoal Agora eu já montei minhas varas Estou com o Luiz aqui, ó Louco por escamas Vinicião Brunão, da escola de pesca Rufino está por ali Henrique está por ali E, ó Nilson está por ali Vamos ver se eu começo a pegar Meu objetivo hoje É pegar pelo menos duas carpas E duas piras 410 Na ultralight Vamos ver se vai sair Falou? Valeu E, ó Todo mundo linhentinho Linha 025 Vai ser emoção pra caramba Vinicião E aí, Bruno E aí, Bruno Vou falar de novo Vinicião está no lugar bem suado aqui, hein Vinicião está no lugar do Fernandão Aqui, ó É isso aí, ó E toma uma linha o bichinho Briga pra caramba os peixes daqui, né Ah, mas a água aqui é boa A água é boa, hein Tem camarão aqui na beirada Aê, aí Já era Está dentro Olha lá Vinicião de novo com o peixe na linha Engatado Será que é uma pirababy? Uma carpa? Olha o mistério Vamos saber Chegando aqui um pouco mais próximo Vamos ver Agora resolveu brigar E aí, essa tomada de linha Está com o jeito de ser patinha de novo Não é possível Também está achando Olha aí, o professor A ação não vai Não vai não, não vai não Não vai, senhora, não Vai, vai sim Não vai não, não vai não, não vai não Vai tomar zerada, velho Não vai tomar, não vai tomar Vai tomar zerada, velho Não vai tomar, não Aqui, ó Aê, professor Professor Emoção, professor Vem pra cá, corre pra cá Corre pra cá, corre pra cá Corre pra cá Eu queria, velho Vem pra cá, corre pra cá, senhora, vem pra cá Zerada, Rufi, não Segura um pouquinho com a mão Puta merda, velho Não vai dar Puta merda Fernandão, surpresa pra você, ó Jason aqui na área, ó Ele já pegou uma carpa, ó Já pegou uma carpa Já cheguei cinco minutos e já peguei uma carpa Já pegou, ó Os caras aqui chegou às cinco horas da manhã e não pegou nada ainda Ah, tá de brincadeira, ó O pessoal desde as sete não pegou nada É sem massagem, parceiro É sem massagem Valeu Não, mas aí eu tô deixando, né? E ó O Brunão tomou uma zerada Zerada? Zerada Já estourou a linha 023, pô? 23? Nada 025 025, rapaz E ainda é Trabuco, hein? Trabuco Nossa, mano Quase que você deixou, pô E aí, Fernandão? O Flávio O Flávio Ele veio aquele dia que eu peguei aquela de 28 e meio Ele falou que ia voltar Voltou hoje, ó Ele e a noiva dele aqui Ó lá Ó lá São de São Caetano lá Eu morei uma época lá na Vila Prudente Divisa em São Caetano, ó Gente boa pra caramba os dois Ó, homenagem pra você aqui, ó E já deu um toque aqui Que você monta as ultralight Ele falou que tem vontade de pescar Já falei que você também conserta Que ele falou que tem uma damarulhe Tem uma joker Uma joker Que nem aquela minha que eu tinha Que você consertou Que o passador dançava Já deu um toque pra ele Beleza? Na caída É tamba, pelo jeito Na caída Ó lá Tamba na caída, pelo jeito Ó, tô só A minha puxou duas vezes Nada Nada Só tô de Passar Coar peixe dos caras aqui, ó Ó aí, ó Ó lá Agora vai É isso aí, ó Vinicião Ação Ó lá Que top, ó Toma a linha Toma a linha Toma Ó lá Na varinha do pé frio de novo Ó lá Varinha do pé frio valente É isso aí E é gostoso Briga pra caramba o peixe daqui, né? É É isso aí, ó Top demais Ó a varinha do Fernandel Sucesso, hein? Acho que já é o terceiro na varinha do Fernandel Aqui, ó Ele chegou arrebentando aqui, ó Ficou no teu lugar, Fernandel Ele escolheu esse lugar aqui, ó Ó aí Você não tá com ciúme não Trabalhando, ó? O peixe briga aqui, né, cara? Top, né, cara? Briga muito, né, cara? Água boa aqui, cara Briga pra cacete O Bruno acabou de tirar uma carpa ali, ó O Luiz foi dar uma força, mas agora parece que puxou a vara do Luiz Tá recolhendo É isso aí, é uma carpinha bonita, ó Então mais um aqui, ó Tem um pessoal pescando pira aqui com carreta Ó o professor Esse é o professor Aí sim, ó Ó lá Tá aqui em fim, galera Tá aqui em fim, ó Tem uma carpa boa Ó Top, hein? E agora de novo na salcinha Expedição 2, a revanche Eu falei que ia ser melhor, ó Eu falei que ia ser melhor Ó lá É isso aí, ó Tomou linha E a pavor de que esse aqui é meu Ah, senão você ia tomar as eradas também É foda Eu já tomei algumas eradas, assim Já tomei três eradas aqui Eu sei o que que é Ó aí, ó De novo, tomando linha, ó E tá fechado Ele também não é frição frouxa, não, ó Não Quem fala que é frição frouxa Eu vim pescar aqui, ó Convido, convido Tá convidado, ó Frição frouxa Pode vir aqui Pode conferir aqui, ó Ó, não vai linha, ó É que nem o pesco É no limite É aqui, senão não segura não, galera É isso aí Realmente aqui, os peixes aqui, ó Briga, né? Não sei se é por conta da água, mas briga demais Briga demais É isso aí, professor Boa, professor É Essa foi em qual uísca? Foi na salsicha Na salsicha? Mas tá com gente ser tamba, né? Tá, porque foi na caída Eu joguei Eu ia colocar a vara no suporte E puxou Ah, que top Bruno, peixe engatado Vinícius, peixe engatado Só eu que tô Eu fui fazer a rafinagem Fiquei sem armazvar, ó Só tô fechando aqui Estou ajudando Falei, é salsicha, gente É salsicha, gente Olha lá, e toma em linha Foi de novo, do Fernandão? De novo Caramba Puta, uma senhora carpa, hein? Ó, uma senhora carpa ele pegou aqui Puta merda Uma húngara bonita Peraí que eu vou te ajudar aí Ó, ele é amigo de um amigo meu aqui de São Caetano Ele é daqui de perto Ele veio aqui pegar uma baita carpa a espelho Linda, hein, cara? Parabéns Top demais Ó lá, professor com peixe na linha Ó lá, top demais Valeu Ó, galera, aqui, a família É isso aí Vamos, vamos que vamos Tira a salsicha dele Tira a salsicha da mão dele Mais um aqui, ó E, ó, eu mudei minhas coisas pra lá Só que eu não consigo Ele já pegou um, já pegou outro O outro rapaz ali pegou outro Ele pegou dois aqui, ó Eu não consigo voltar pro meu lugar Eu só fico ajudando aqui, ó É isso aí, Vinicião E aí, matou a lombriga de pescar ou não? Sim Matou a lombriga de pescar? Agora tá ação Ação demais, né? Ação demais, né? Grau, grau Maria, gracia plena Maria, gracia plena Olha o paparote Olha o paparote do canal Valeu, valeu, valeu Obrigado a todos aí pela presença Isso aí, galera Pesqueiro Canaã, Montemor Vem pra cá você também A casa das laranjinhas Hora boa Melhor hora do dia Melhor hora do dia Rufinão, Jason Olha aí, ó Aí, Fernandão, pra você, ó Precisa ser um monte pra você Já que você não pode vir, ó Olha que top tá Olha que dia bonito pra caramba, ó Olha lá Que isca que é? Que isca que é, Rufinão? Piramboa, piramboa Piramboa, então é pira É pira Cara, se for grande Você vai pra água, Rufinão Pode Te joga Vai dar congestão Te joga na água, Rufinão Baby, baby, baby É a dança do Rufino É a pira baby do Rufino É a pira baby Pira baby Os molinetes novos, Tiga, Vermelhinho Rufino Delícia na Ultralight É isso Ah é, toma linha Toma linha Vamos tomar linha, pira baby Rufinão Rufino Delícia Acesse o site www.rofinãondelícia.com.br Acesse o meu site Olha lá Com a sua pira baby Olha, a pira bonitinha Respeito Dá seus 8, 10 quilos fácil Olha a minha linha aí É a minha Fui eu que peguei Fui que peguei É a minha linha Estou achando que tem roscado na minha linha Esse peixe aí, viu Vamos ver Vamos confirmar Essa história agora Não, então corta Então corta Não é de ninguém então É totalmente Vai pegando o Passaguay Olha 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 o Passaguay Mete na linha dele A mão está doendo já A mão está doendo? É Rufino Passou cerão ou não? Louco Oi, o Lívia de Tandera Chilena Se fosse 20 Ele entrava para a água Eu jogava ele na água aqui Fui, você está com a carteira Está gostoso, hein Hoje está bom para entrar na água Hoje está gostoso, hein Hoje trouxe roupa reserva Porque, ó Hoje ainda eu vou tirar o doente Hoje eu queria 30 para pular na água Mas é do Jason, hein Espera aí, deixa Olha, quer que eu passo aí Não, não, não Espera aí Aí na hora que ele passasse Na hora que ele passasse Solta a linha Na hora que ele passasse Metade do corpo dela Solta a linha, ó Não, corta a linha Para que tem esse trabalho Tá relo, ó É, aí, rapaz Tá, tem buraco Tem buraco É quase na água, Rufino Ó, se fosse 20 Rufino, você ia para a água já Ah, ia mergulhar já, hein Ó, uns 8 tem essa aí Tem, tem Tem 10 Eu acho ou mais Ó, acho que eu Eu acho que o Rufino Gosta de valorizar o peixe Está valorizando É peixe de 2 quilos É Peixe de 2 quilos É tilápia A história é assim Ele estava pegando tilápia Aí ele fisgou uma tilápia Nossa, o peixe é do Jason Ah, moleque Pô, teu peixe é do Jason Agora vai, agora vai Nossa, eu não achei que eu peguei mesmo, cara Caramba Não vale aí, Rufino 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 Ô, você tem que tirar a joca aí, pô, mano Tá, as duas, o bagulho fisgado Ó, quer que eu tire aí? Quer que eu tire aí? Então, pô Eu tô com a força melhor agora O peixe está duplo Vai Jovem com os dois Na troca Afinal, acho que você vai ter que entrar na água Afinal Ó, pra senhora, pessoal Está dando trabalho É, os peixes daqui estão dando trabalho, cara Não é qualquer peixe Deixa um pouquinho ela solta assim, ó Mais solta Pode abrir Ela vai sair, ela vai sair sozinha Eu quero confirmar se uma unzol está na bunda É, vai ser o tiratema Eu quero confirmar isso aí É o tiratema, ó Tira tema Aí eu vou ter que tirar foto Agora ela está vindo, ela está vindo Continua Isso, continua, continua E... Agora Agora Não é pesadona, mas é aquela briga pra caramba Mas aí dá pra tirar Se intocar, dá pra tirar Aí, ó Sai que é tua Sai que é tua É, liso e gonfiado Esse peixe aí Porrada na boca Porrada na boca Ganha pescarilhar, mano Ganha pescarilhar Se eu não ganhar um like agora, eu não ganho mais, viu? Ae, molequeiro Olha lá, tá no meu anzol, meu peicinho lá Olha lá, vou passar pra você Olha lá, tá no meu anzol, galera É, vou passar, vou passar lá É questão de honra, galera É questão de honra, galera Ah, mas já valeu, né? Ah, mas já valeu, né? Ah, faz Valeu Parabéns, parabéns Ó Essa vale mesmo, parabéns Ó, dando tchau pra vocês aí, ó Ah, moleque Ah não, tem 15kg Galera, olha só o que aconteceu A linha estourou A boia já está solta Porém, nosso amigo Pavarotti Já estava na água E ele percebeu que a linha poderia estar próximo de estourar E olha só o que aconteceu Acompanha o vídeo Pega o boia, pega o boia, pega o boia Ae, Pavarotti Sai que é tua, Pavarotti Agora é o Hulk Agora é Agora é no braço mesmo Ae, galera, ó Nossa, amigo Pavarotti Esse é bravo, meu Pega a pirária até com a mão Ó Ó Ah, sai Ó Ah Sai que é tua, Pavarotti Bem, coisa linda Ó Cê é doido E o peixe do nosso amigo pescador Está garantido Põe o outro Não, acho que vai ter que ser na Na mão Tem que ser na mão Tem uns buracos aqui, ó É Peraí que eu vou parar aqui Para pegar ela É, isso aí Olha lá Olha lá Vinição continua lá no sol Mais um tempinho Ó E eu aqui, ó Estou amaldiçoado hoje Nenhum peixe Hoje eu saí zerado Zero, zero, zero Zero peixe, ó Olha lá, galera Hoje foi hard Hoje foi hard de novo Pô Eu falei Pessoal, vocês não podem mais vir aqui Senão acabou a minha pescaria Hoje eu saí zerado Primeira vez que acontece comigo no Canaã, hein Nunca aconteceu Nunca aconteceu Nunca aconteceu Olha lá A galera está aí, ó Bruno, Rufino, Luiz Hoje foi hard, hein O Bruno tomou uma zerada Em compensação que se deu bem Foi o Vinicião ali, ó Pegou pra caramba hoje No lugar do Do pé frio Pegou muito peixe Pegou variedade Acho que umas seis carpas, pelo menos Uns quatro tambas Pira Pegou muito peixe Sapateiro nunca, gente Eita Essa eu não vou perder não, hein, Bruno Nessa não Olha, pra mim, pra você, ó E pelo meu amigo lá do sul Johnny Rivers Aí, ó Aí sim, galera, ó Sapateiro nunca Eu ia sair sapateiro Primeira vez, né Eu ia sair sapateiro aqui, ó Primeira vez Nunca Sapateiro nunca Guardando, ó Tinha duas varas aqui, ó Falei, vou jogar ali Perto do restaurante Pra ver se pegou uma Pelo menos Pra não ficar feio Ajudei o pessoal, ó Deus recompensou, ó É verdade Ajudei gente pra caramba Tirar peixe hoje, ó Só que Galera Tem uma pirária de 22kg Que saiu Graças ao Ao Pavarotti Aqui, viu Ele entrou na água Foi igual o Tafarel Valeu E a narração Ficou maravilhosa Ó, não é Não é Não é Não é top Mas é peixe bom Assim Não é top Ah, mas Mas eu penso assim Qualquer peixe que entra na welly Emoção já é certeza Olá pessoal Professor também Aí, ó Também gatou a dele É isso aí, ó O André apagou a luz aqui E estão brincando aqui, ó Aos 45 do segundo tempo Uma pira Quem disse que não ia pegar a pira dele Pegou Aê, professor É galera De uma pira Estava achando difícil Também estava Porque eu estava zerado Eu sempre aqui Pego arrebento Hoje eu estava zerado Mas saiu É isso aí Não pode existir A turma está lá A turma está lá Estou escondidinha Estou no escuro Estou sem vergonha Ó, não é tão pequena não Professor Esse molinetezinho Eu curto pra caramba Cara, o Speedfish É barato O Luiz comprou o Speedprime Eu comprei um Porque é bom Cara, eu Particularmente Eu gosto mais desse Desse aqui, né? É Eu praticamente Gosto mais desse Olha lá O pessoal engatou uma também Aqui está escuro Não dá pra ver Mas deve ser boa Aí sim, ó Ó, foi o Henrique O Henrique O Paoli O leite Paoli Vai Vai Um, dois Vou soltar, hein? Putz Vinte e seis Ó, vinte e seis Tchau, 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 vinte e seis Amém. Amém. Amém.